Fala minha gente, beleza pura? Esse é Transroad USA, eu sou coqueiro e a gente vai continuar a nossa aventura tá aí, nós estamos com dois caminhões, no último episódio a gente começou a dar uma analisada na situação da reputação em quais empresas a gente tem que melhorar a nossa reputação pra que a gente evolua muito bem, eu tô achando a música um pouquinho alta demais a gente pode colocar rádio também, quem quiser colocar rádio no jogo, olha aí já vem com um milhão de rádios pra você escolher o estilo musical e tudo mais muito legal, né? Muito interessante, vamos botar um pouquinho mais baixo a música pronto ok, pra gente se concentrar melhor continue, ok então esse esquema da rádio é muito, muito legal nós temos um caminhão aqui em cima que está na linha 1 ok, que tá com duas viagens pra Boston falta fazer duas, falta fazer uma pra New York talvez a gente tenha que pegar alguma viagem pra ele, né? ele vai pegar 3 agora, vamos ver, vamos ver, vamos dar play e o nosso outro caminhão tá fazendo Indianapolis Charlotte né, tentando melhorar a reputação com essa empresa aqui que de repente é interessante pra nós em Charlotte é complicado às vezes dar o zoom às vezes o jogo até dá crash também quando a gente dá um zoom, né? bom vamos ver aqui Charlotte mas é bom de vez em quando a gente chegar na cidade também, né? essa empresa é interessante pra nós, sim quando a gente tiver mais reputação com ela a gente vai poder trabalhar com plásticos por enquanto a gente tá entregando os suprimentos se eu não me engano ó, já deu várias travadas ele funciona mal quando a gente dá o zoom se eu tô entregando os suprimentos ok so nice so beautiful o outro vai pra New York ok, nós temos 79 mil quando a gente tiver 100 mil a gente vai passar de nível, né? nós estamos no nível é... no nível 1 não dá pra mostrar, eu acho ok vai fazer a terceira de 4 viagens vai chegar lá ele vai pegar uma pra cá eu acho que já vai ficar esquema dá um playzinho um pouquinho mais forte pra gente juntar dinheiro vai fazer 3 agora demorando um pouquinho pra fazer, né? o que eu vi com ele? tá pausa terminou a volta terminou essa aqui, né? tem mais uma pra fazer Indianapolis Charlotte então tá tranquilo tá tranquilo aqui tá tranquilo aqui já foi aqui na primeira tá em uma descida pra New York e uma subida para Boston não, ao contrário ele vai fazer isso aqui agora descendo pra New York ainda tem uma subida pra Boston tá de boa pra caramba dá um play super forte contrato terminado qual dos contratos foi esse, né? vai fazer a última viagem agora os dois estão na última viagem pausa terminou o trabalho ok mas com atraso, né? a gente tem que evitar esses atrasos isso aí acaba com a nossa reputação rolou um atrasozinho mas tá de boa o que que baixou na reputação baixou um pouquinho talvez com o centro comercial estamos com uma reputação bem alta aqui nesse centro comercial, né? na cidade de Boston a gente não desenvolveu muita coisa também não tem tanta coisa interessante aqui pra nós bom, vamos ver onde a gente pode trabalhar Boston Augusta Detroit os carros New York City o laboratório o que é interessante Washington DC a indústria de comida três viagens para Washington DC e New York vamos ver o que que tem de volta só New York Boston de volta bom, ele vai ficar preso nessa linha vai ficar preso nessa linha tem três dias para fazer essas viagens mas a vantagem é que a gente vai alimentar esse laboratório essa companhia química essa indústria química indústria petroquímica não é muito vantajoso pra nós não não, não, não não, não não é não o Austin de Seale não vai ter volta o Austin de Seale não vai ter volta aí também não interessa tem volta de Pittsburgh tem volta de Boston acho que pra Pittsburgh tem pra Augusta uma viagem Augusta a gente não abriu vamos fazer isso então a gente tem que tentar manter a economia rodando né ou seja entregar uma entregar um item na fábrica que interessa e coisa e tal a gente tem que descobrir principalmente o que tá em volta né Boston Augusta so nice que já vai terminar também perfeito mais um contrato cliente nível 2 área de comércio o que não interessa muito o que interessa seria essa fábrica aqui Charlotte Charlotte Chicago Memphis New Orleans Pittsburgh nada disso interessa muito Savannah uma viagem Austin de Seale duas viagens travou tudo gostam de se vamos ver 1.200 por viagem não é muito ruim não tá muito ruim não gostam de se Charlotte tem volta de quatro viagens tem ida de duas aeroporto sempre interessante pra esse tipo de caminhão né Memphis é muito longe é um pouquinho longe caramba Memphis é aqui ele tem uma viagem pra Memphis uma pra New Orleans duas para Chicago isso aqui não se deve fazer você abrir uma cidade com duas viagens é meio meio perigoso vou abrir Memphis então os dois caminhões estão em missão de abertura de novas cidades o lucro é 2.300 interessante Charlotte Memphis let's go Boston vai pra Augusta ok play mais forte Augusta aberta centro comercial a gente já sabe mais ou menos a mesma coisa aqui furniture aqui paper interessante essa fábrica a BLS é interessante mas de repente a gente tem que levar os troncos de madeira pra eles pra eles fazerem o paper não sei pra manter a indústria funcionando ainda não conferi esse detalhe mas pra trabalhar com madeira a gente precisaria de um outro trailer tem uma loja de imóveis aqui que história é essa vamos lá em Augusta como é que não apareceu acho que ele deu Memphis então acho que Augusta a gente não chegou ainda chegou tá aqui tá loja de imóveis aqui a serralheria loja de imóveis sempre interessante plastics supplies cotton interessante sem dúvida essa aqui é uma boa pra gente tinha que arrumar uma fazenda pra gente trazer cotton as fazendas estão mais distantes tô vendo se encontram alguma fazenda aqui tem fazenda pra caramba será que aqui em Charlotte tem fazenda não bom vamos descobrir Augusta tem uma viagem interna que daria moral pra gente nessa nessa nova reputação né nessa empresa aqui bom pode ser pode ser pode ser uma viagem pra Montpellier e a gente abre essa nova cidade também é jogo demais nem preocupado com o lucro nem nada não abri mais uma já foi perfeito travando ok agora vai la decoration la decoración la decoración é masculino le decor le decor j'aime le decor Montpellier ótimo aqui tem madeira provavelmente essa madeireira vai servir a loja de móveis ali um carrinho mas aqui precisa de um trailer pra transportar essa madeira eventualmente né se a gente sair por aqui ele sai do pauso também não faz diferença não Montpellier uma viagem para Indianápolis está aberta Indianápolis já não é tanta vantagem uma para Pittsburgh Pittsburgh está mais do que aberto aqui não tem nada para nós Indianápolis tem alguma empresa interessante tem a fazenda de repente para a fazenda a gente conseguiria levar lá em Augusta Cotton se a gente aumentasse a moral é claro com a fazenda vamos tentar fazer isso então vamos para Augusta para Augusta não para Indianápolis Travou Montpellier Indianápolis o lucro é bom 3 mil de lucro os caminhões estão rodando tem muita grana né a gente tem que conseguir mais dinheiro mais uma cidade Memphis perfeito Central Airport Mail e Téstil tecido ok aqui a gente pode levar móveis ele não recebe madeira engraçado não sei como é que ele faz móveis deve ser uma loja só de imóveis que não fabrica ela vende só Mail Supplies como de sempre Memphis uma viagem para Charlotte voltando não queria ir muito para Charlotte não Demone está fechado Indianápolis pode ser Little Rock fechado a gente pode abrir Little Rock St. Louis também acho que vou abrir St. Louis ao invés de Little Rock a gente abrindo essas cidades a gente aumenta muito a possibilidade de carga né essa é a intenção Memphis St. Louis let's go o outro trajeto Indianápolis Montpellier Indianápolis ok beautiful esse aqui deve chegar primeiro está indo para St. Louis St. Louis primeiro ele vai carregar em Memphis na área de comércio super nice podemos dar até um play mais forte a gente tem Gagana abrimos St. Louis St. Louis Food Master Inc nada para nós nada nada só tem centro comercial definitivamente essa cidade St. Louis é uma cidade a se evitar vamos ver o que eles têm aqui para nós aeroporto de Chicago uma viagem Chicago aberto Chicago é importante na nossa rede está relativamente próximo vamos abrir Chicago a não ser que tenha coisa mais interessante vamos abrir Chicago mesmo São Luís Chicago São Luís op São Luís let's go vamos abrir mais uma não estamos trabalhando muito para as empresas que a gente quer trabalhar vou abrir Detroit travou voltou ou não ele vai para Indianapolis Detroit não está aberto ainda a gente vai tentar abrir agora daqui a pouco se a gente conseguir estamos bem próximos um desses dois vai conseguir abrir Detroit ok Indianapolis nada ah ok Indianapolis Charlotte Chicago Chicago vai ser aberto não precisa eu queria para Detroit não tem maldição uma para São Luís eu não quero eu quero evitar essa cidade agora ele me complicou um pouquinho complicou um pouquinho mesmo bom vou para Indianapolis uma viagem para Chicago para Charlotte Charlotte tem empresa interessante se eu não me engano né tem a gente tinha que levar para as empresas o lucro é bom o lucro é bom Janapolis Charlotte perfeito alta encomenda está chegando em Chicago chegou opa abrimos mais um Chicago Central Airport tecido aqui Cotton para nós e o centro comercial nada muito interessante não sei o Cotton né que a gente pode transportar lá para cima já achamos tínhamos que ganhar moral com essa fazenda é para a gente completar a economia né Detroit Demoine Memphis São Luís São Luís eu quero evitar não tem infelizmente para Detroit acho que eu vou para Demoine que está aqui do lado e está fechada né vamos abrir ficando longe do nosso centro ficando bem longe tem que arrumar uma viagem interessante let's go olha o concorrente aqui na nossa área mais um Central Airport espera aí pausa Central Airport se não me engano tem aqui em Chicago e a gente ganhou nível com eles isso é muito bom nível 1 no aeroporto nível 2 vai ter que trabalhar para eles para a gente conseguir desbloquear abrimos mais uma está recorde de abertura de cidades queijos e pães bisnagas queijos e bisnagas formagem e baguete é nada de bom aqui tem o plástico medicals reciclagem nada legal bom Demoine Detroit Detroit seria interessante uma para Chicago Lincoln estou ficando longe puxa vida vamos voltar para Chicago vamos levar para o aeroporto o que é bom né aumentar nossa moral no aeroporto passamos de rank nível operator owner operator seria dono dono da empresa né um bom isso é meio complicado de owner é patrão patrão operador bom mais um depósito que a gente pode comprar mais um trailer que a gente pode comprar uma concessão não um trailer né mas um outro tipo de trailer e abrir o 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 a gente pode comprar um dump a gente pode comprar um dump esses aqui estão fechados a gente pode comprar um de refrigeração empréstimo piloto cash flow competidores na verdade eu queria dar upgrade no bom como que a gente dá upgrade ah de repente no depósito depósito assim no license aqui são filtros 14 mil custo 50 mil a gente vai ter mais espaço pra pronto pronto agora a gente pode comprar novos caminhões e é isso que a gente vai fazer já já não agora porque a gente tá sem dinheiro né até tem dinheiro pra comprar um trailerzinho já começar a expandir nossa empresa so nice vamos ver quais são as quests três trailers então vamos ganhar uma quest agora vamos comprar um trailer esse mesmo né porque a gente não tem condição de comprar outro 28 mil tô achando barato ele será que ele tá usado new veículos afirma compra ok vai entregar no nosso depósito e ele já deu a recompensa pra nós ótimo temos que juntar mais dinheiro pra gente poder comprar um caminhãozinho legal tem um piloto que tá tá free idol ah tem o trailer idol ok tá aqui em charlotte ok vamos ver se tem uma missão pra ele chicago memphis memphis tá aberta já ok new orleans não tá aberta mas eu queria subir por favor pittsburgh savannah washington aqui aqui tá interessante levar pra nossa empresinha nossa não né mas a empresa que a gente quer quer ganhar moral que a gente quer ganhar reputação é assim que a gente ganha reputação levando itens pra ela suprimentos por enquanto é o que a gente tem moral pra fazer daqui a pouco a gente vai começar a intercalar os produtos né essa que é a idéia pelo menos na nossa região ó o trailer entregou tá entregue mais um com área de comércio mais um com área de comércio tá chicago de moine detroit mas abrir com três viagens é muito perigoso memphis com a empresa de móveis que interessa muito pra nós aqui são quatro viagens muito interessantes não tem nada pra detroit detroit tá fechadão aí no nosso esquema memphis quatro viagens se tiver três pra memphis já tô pegando a volta né só tem volta de indianápolis tá bom tá bom então vamos fazer uma viagem só felizmente né tem volta e é pra uma empresa que a gente quer trabalhar tipo uma IKEA da vida né essa aí ela fabrica os móveis revende os móveis na verdade eu acho bom não sei chicago memphis so let's go tem um piloto aqui em chicago sempre dando uma conferidazinha pra não pra gente não tem muita surpresa ruim né ok beautiful beautiful 36 mil aqui tem caminhão usado vamos ver aqui é novo aqui é caminhão novo vamos ter uma ideia do novo quanto custa 80 mil é bom ter caminhão novo né é claro esse aqui tá até trancado a gente não pode pegar ele só tem esse pra nós a 80 mil tá caro tá caro amigão vamos ver um caminhão usado bem rodadinho com economia bem ruim de combustível aqui tá trancado também tá tudo trancado pra nós 70 mil mas é um caminhão potente um caminhão aham uphill speed é pra subir montanha a velocidade é importante todos eles vão a 55 mas o mais potente sobe montanha com mais facilidade legal isso aqui muda de um caminhão pra o outro cadê nossos caminhões um tá indo pro Austin DC vai chegar agora já tem um carregando aqui em Chicago a gente vai ganhar um pouquinho mais de moral com a nossa aqui eu acho que é a fábrica de móveis vamos lá ver bom foi na fábrica de móveis não foi na fábrica de comida não ganhamos moral ainda toda pra gente abrir novos contatos mas a gente vai ganhar Chicago Augusta Indianapolis para o laboratório o que é bem interessante três viagens para o laboratório o que é bem interessante três viagens para o aeroporto que também é bem legal então New York Indianapolis vamos ver as voltas Boston Pittsburgh New York está beautiful vamos fazer New York então para o aeroporto de New York New York City três viagens ideal seria ter mais mas tudo bem Washington New York City eu não vou pegar logo a volta agora vou pegar daqui a pouco porque a volta ela é um pouco apertada ela tem só três dias a viagem tem 19 horas né tem cinco dias na verdade cinco dias Washington DC são cinco viagens bom vamos pegar depois vamos pegar depois vamos deixar assim confirma são três viagens ótimo já está no caminhão ok bom minha gente eu vou ficar por aqui nós passamos de nível né no próximo episódio a gente tem que melhorar a nossa reputação né sempre com as empresas e tal e comprar também um novo caminhão valeu minha gente um beijo um abraço e até a próxima fui tchau